Então, namastê pessoal, muito boa noite a todos, prazer em estar aqui com todos vocês e vamos iniciar então um seminário focado na ufologia dos dias de hoje, na ufologia moderna. E o tema de hoje é os extraterrestres entre nós. Para a maioria das pessoas, o mundo extraterrestre é uma coisa completamente distante. As pessoas vivem no seu dia a dia, com seu celularzinho na mão, indo para a balada, boteco, escola, faculdade e tal. Ninguém está preocupado com um descovador, com uma extraterrestre. Quem tem noção do que está acontecendo no mundo invisível? Muito menos no plano espiritual, no lado espiritual. Mas é aí exatamente que mora o perigo. O que é exatamente no sentido, onde você não vê, onde você não percebe, onde você não nota, é onde as coisas realmente estão acontecendo. Muito bem. Você vê o mundo invisível, o mundo dos vírus. Ele é um mundo totalmente invisível, no entanto, afeta a humanidade inteira hoje. Parou o mundo, parou praticamente o mundo, um seiozinho. Não sei se você sabe os microscópios comuns que vocês têm aí, não detecta vírus. Quando os cientistas começaram a descobrir os micro-organismos, você pode estudar a história dos micróbios, dos microbios, as formas de vida microscópicas. Micrométrica, elas são chamadas de micro por causa da medida. Micro. Um micro. Vocês vão lá na matemática e vão estudar o que vem a ser um micro. Por que que quando a gente ir lá em mecânica, a gente tem um micrômetro? Para pegar a tolerância do torno. Todo quem trabalha em torno sabe que tem que usar um aparelhinho chamado micrômetro. A variação ali é micrométrica. Então, certos vírus, certas bactérias, certos micróbios, eles são microscópios. Na dimensão de microns. Aí os primeiros microscópios, que aumentavam lá 300, 400, 500 vezes, os primeiros começavam a detectar algumas bactérias, alguns seres vivos. No entanto, os telescópios mais modernos, mais modernos, construídos hoje, microscópios, óticos, aquele de lente, que o cara põe os olhos lá e fica olhando, certo? Para fazer exame de sangue, tudo o que os caras fazem lá. Aquele microscópio, ele aumenta no máximo, no máximo 3 mil vezes. No entanto, um vírus, para ser detectado visualmente, o aumento teria que ser de, no mínimo, 7 mil vezes. Certo? E tem vírus que precisa de 9, 10, 11 mil. Então, eles são muito pequenos, são organismos estranhos, muito estranhos, que eles estão em... E, basicamente, a forma de vida. Ele tem uma cápsula de cristal, que eles se envolvem, e é duro atacar ele. Por isso que é duro remédio para combater o vírus. Ele é muito pequeno, e ele cria uma capa cristalina de cristal mesmo. Lá dentro, eu só tenho o DNA dele, e mais nada. Bom, e são totalmente invisíveis. Foi preciso, eu desenvolviu, na nossa ciência moderna, de um microscópio eletrônico, baseado em feixes de elétron, para a gente poder verificar, detectar, então, vírus. Então, é um mundo totalmente invisível. Ao dia a dia das pessoas, né? Ao mundo das pessoas. E o mundo dos espíritos também, o mundo da vida após a morte, né? Todo mundo vai e chora em velório, né? Ai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu tio, morreu, acabou, ó, vou me suicidar também, né? Aquela choradeira danada, né? Mas, no entanto, todos os mortos estão vivos, todos continuam ao nosso lado, andando, caminhando, vivendo, até, em outras dimensões da realidade, mas estão aqui, vivos. E por que a gente não detecta-os? E por que, que para nós, a nossa vida não tem a mínima importância, a gente não dá a mínima importância, né? A mesma relação, nós vamos conversar sobre os extraterrestres. A pergunta é, será que os espíritos fazem parte de nosso dia a dia? Será que os espíritos estão entre nós? Os ateus, né? De plantão, os filósofos das universidades, né? Esse pessoal não acredita em vida após a morte, são ateus totalmente, então eles não têm nem noção disso, nem uma universidade com um Unicamp, jamais vai discutir isso. Com uma USP, jamais vai discutir esse assunto. Isso aí é coisa de religião, coisa de religioso. Os filósofos, a faculdade de filosofia, jamais vai discutir essas coisas. Então, da mesma maneira, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês hoje. Será que os extraterrestres, da mesma forma que os espíritos são totalmente invisíveis a nós, da mesma forma que um micróbio, um vírus, e no entanto, ele atua de uma maneira tão profunda em nossa existência, em nossas vidas, que nós não percebemos? A pergunta é, como que os espíritos atuam na sua vida? Não é verdade? Como é que um espírito atua na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida? O que nós somos de verdade? A pergunta principal é, quem somos nós aqui na Terra? O que viemos fazer neste mundo? Se existe vida após a morte, como a maioria das religiões relatam, com conceitos diferentes umas das outras, mas no fundo, todas elas são, vamos dizer assim, conscientes da vida após a morte. Muitos não acreditam em reencarnação, em vida pretéria, essas coisas todas. mas a pergunta principal é, o que somos nós? Por isso, antes de discutir ufologia, seres extraterrestres, algo que está completamente distante de nosso ser, de nosso dia a dia, no sentido consciencial só. Certo? Porque se você olhar para dentro do seu organismo, você vai ter milhões e bilhões de bactérias convivendo dentro de você. E vírus também. Certo? Só que você não tem a mínima consciência disso. Este corpo foi plantado de uma forma avançada, ele tem mecanismo automático para combater esses invasores, que é o nosso sistema imunológico. Ele detecta um organismo estranho, prejudicial, e ele vai lá e ele tenta, ele tenta criar, construir um anticorpo para combater aquele vírus ou aquela bactéria que dentro do nosso corpo. é assim que funciona uma vacina. Vocês sabiam disso? A vacina não combate o vírus. A vacina não combate o vírus. É muito diferente a vacina de um remédio para curar, para matar o vírus. Certo? Vamos supor, você já pegou a doença, a vacina não serve mais para você. Se eu estou infectado, não adianta dar a vacina. A vacina não é remédio. Então, por isso até hoje, somente um remédio lá na Inglaterra, as pessoas descobriram, está tentando, achando que combate. Porque até hoje é muito difícil remédios combaterem vírus. exatamente por isso que eu falei para você. Ele se encapsula, ele fica lá, na hora que o remédio vai embora, ele se abre de novo e vai e ataca. Então, a vacina funciona estimulando o nosso sistema imunológico. Você injeta lá um vírus inativado, você pega o vírus, mata ele, joga ele dentro do organismo morto, o seu organismo não sabe se ele está vivo ou morto, então ele pensa que está vivo, então ele vai produzir entre corpo para aquele vírus e ele cria uma barreira. Aí, quando o vírus verdadeiro lá e pega, entra em você, o seu organismo já está pronto, já combate, não deixa ele evoluir. É assim que funciona uma vacina. Mas é porque nós temos esse sistema automático que foi projetado dentro de nós, mas agora pergunto, como que isso funciona? Eu nem sei que está funcionando. Ou seja, nossa consciência, nós não temos a mesma consciência de como é que funciona o nosso corpo. Nós somos uma consciência usando um corpo de uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada que nós não temos a mínima consciência de como ele funciona. A gente só usa ele, estraga ele ainda para caramba, usa drogas, bebeza, não quer saber, come porcaria, sabe? de história de uma máquina fantástica, essa máquina maravilhosa que nós ganhamos de presente para viver uma experiência neste mundo. Então, nós vamos começar falando para entender os extraterrestres entre nós. Nós vamos falar um pouco, primeiro lugar, da natureza espiritual do ser humano. Nenhum de nós é deste mundo. Nenhum de vocês que estão me ouvindo ou qualquer ser vivo deste planeta é deste mundo. O homem do século XX e do século XXI passou a ter uma noção muito maior do universo que o cerca. A Idade Média foi centrada nas idades antigas na ignorância da nossa localização no universo. Os antigos sempre acreditaram numa teoria chamada geocêntrica. e os religiosos todas as religiões criaram uma teoria egocêntrica ou chamado teocentrismo ou seja nós somos o centro do universo nós somos o máximo da criação de Deus. Isso se chama egocentrismo em teocentrismo. Eu sou o máximo da criação o homem. A partir do momento que essas duas ideias vieram evoluindo junto na Idade Antiga até chegar nos grandes pensadores no chamado Renascimento onde as ideias dos pensadores e dos astrônimos modernos daquela época Galileu e o Hanix Kepler que começou a descentralizar a Terra. o sistema era hélio ou seja geocêntrico tudo girava em torno da Terra e quando você pensa assim dá aquela droga dá uns movimentos completamente doidos dos astros do céu em torno da Terra. Aí Nicolau Copérnico e outros perceberam que isso não funcionava que na verdade o Sol era o centro de tudo o Sol era o centro do Universo o sistema era o centro já é um grande passo mas ainda está errado aí nós vamos avançando para Kepler Galileu e Galileu descobre uma coisa muito interessante que irrita muito a Igreja Galileu aponta sua luneta pela primeira vez para Júpiter e ele vai encontrar uma coisa muito interessante em Júpiter que vai desafiar toda a gnose da Igreja que é o seguinte quando ele aponta a sua pequena luneta e hoje vocês podem apontar qualquer pequeno binóculo para Júpiter e vocês vão ver quatro pontos assim brilhantes ao redor de Júpiter aquele telescópio meu que está no sítio vocês podem ver isso quando Galileu começou a observar por muito tempo esses pontos brilhantes perto de Júpiter ele não sabia ele percebia que esses pontos sumiam depois aparecia sumia depois aparecia aí ele começou a observar bem ele começou a observar todo dia ele começou a andar ele passava por trás de Júpiter e saia do outro lado depois ele vinha vinha e vinha e passava na frente de Júpiter então né como bom baiano ele falou né ó gente esses objetos estão circulando ao redor de Júpiter o que que isto significava na época você ter objetos que estavam orbitando Júpiter não estava orbitando a Terra ou seja a Terra não era mais o centro das coisas então ele tinha descoberto as primeiras quatro luas de Júpiter hoje nós sabemos que tem mais de setenta luas né mas essas são as mais brilhantes com um telescópio pequeno isso já foi uma quebra de paradigma na época violenta violenta Galileu foi para o tribunal da inquisição porque ele afirmava que o dia e a noite era provocado pela rotação da Terra que a Terra girava ao redor do seu eixo e não só o que gira ao redor da Terra ele foi para o tribunal da aquisição e ele teve que no púlpito negar essa sua afirmação né conta a história né que ele foi assim os padres falaram você jura que não gira eu juro não gira né então tá bom mas que gira então isso foi uma quebra de paradigma então a partir do momento que nós começamos a olhar cada vez mais longe a gente começou a perceber que as estrelas que estavam lá de fundo elas praticamente não mudavam de posição o que eram aquelas estrelas distantes ninguém sabia até que os astrônomos começaram a fazer observações e perceberam que aqueles aquelas estrelas distantes que brilham o céu à noite eram apenas sóis muito distante igual o nosso sol só que tão distante tão distante tão distante que pareciam pequenos pontos luminosos todos nós exploramos praticamente o que nós chamamos de tudo que está em torno de nossa estrela mas a partir de 1990 olha só a partir de 1990 nós começamos a criar equipamentos muito sofisticados e a comprar os telescópios aqui na terra e nós começamos a detectar pela primeira vez na história planetas girando ao redor de outras estrelas no céu o que nós chamamos hoje modernamente de exoplanetas planetas então exoplanetas são planetas que orbitam outras estrelas e não o nosso sol olha que salto de paradigma nós demos de Galileu né até os dias de hoje conseguimos criar conceitos de galáxia você sabe quanto exoplanetas nós já descobrimos orbitando outras estrelas ao mais próximo de nós mais de dois mil planetas mostrando que qualquer estrela que você apontar telescópios poderosos você vai descobrir o planeta ao redor dele é uma coisa muito comum e nós já encontramos dezenas igualzinho a terra muito parecida com o nosso planeta terra tá agora nós estamos lançando um telescópio James Weber né que é o nome James Weber é em homenagem a um um dos diretores da NASA né que durante todo o programa Gemini o programa Apolo ele foi um dos grandes né diretores do programa Apolo burocrático tal né técnico engenheiro nem lembro o que ele era direito mas ele era um dos diretores e vai ser um telescópio cem vezes mais potente do que o Hubble no espaço né e colocado numa órbita padrão bem distante para fotografar visualmente exoplanetas vai ser uma nova era para astronomia terrestre e para astrofísica e nós vamos conseguir detectar a forma de vida se a gente em outros planetas distantes tiver uma forma de vida muito avançada com coisas vai dar para detectar algumas coisas bom então nós tivemos uma mudança de paradigma muito grande gente com relação né mas a maior parte dos cientistas a maior parte dos cientistas astrônomos astrofísicos eles não acreditavam em vida extraterrestre tá muito menos em disco voador extraterrestre aqui eu lembro que aquele divulgador científico lá tem o Gleick Tyson lembra que fez o cosmos moderno tal né aquele professor de astrofísica e também o Michio Kaku que é um físico quântico físico de partículas há cinco anos atrás eles são divulgadores científicos eles sempre aparecem em televisão escrevem livros de divulgação científica que é para o grande público né e ele afirmava categoricamente que ele não acreditava que poderia existir extraterrestre entre nós jamais ok isso há cinco anos atrás hoje esse mesmo cientista esse mesmo cara senta e nos programas do History já fala assim ó nós estamos repensando realmente os valores essas imagens que a força aérea dele é muito provável que nós estejamos enganados e que nós tenhamos uma raça e muitas raças que realmente estão aqui entre nós e superaram todas as dificuldades científicas que nós achamos que temos com relação ao universo e com relação ao cosmos e estão aqui entre nós isso é uma mudança que não existia antes eu digo alguma coisa para vocês a ciência moderna ela é a grande inquisitora do século XX se ela não disser que é verdade não é verdade da mesma forma que na idade média a grande inquisitora era a igreja se a igreja não afirmasse que é verdade não era verdade então nós nós ufólogos nós espiritualistas nós estamos fazendo o papel do galileu hoje aqui né estamos sendo inquiridos pela ciência né então mais cedo mais tarde da mesma forma que a igreja foi deixada de lado e as novas verdades puderam superar tudo isso a mesma coisa vai acontecer com a ufologia a presença extraterrestre e a vida após a morte a ciência ela vai ter que se dobrar e compreender que isso é uma realidade e caminharmos juntos ciência e espiritualidade ciência e extraterrestre ah